A gente vai fazer agora uma experiência aqui para a gente executar o educativo e já soltar ele depois 20 metros para você ir percebendo o seu corpo na ação desse educativo, para você buscar do ponto educativo e durante a corrida como que isso vai responder para você. E não se, não se faria surpreender ou não fiquem tristes se não conseguir fazer o negócio, tá bom? É porque é aos poucos. Como eu falei, vamos trabalhar o educativo para vocês que vem daqui para lá, que a gente dá uma corridinha aqui para ficar mais fácil a gente pegar esse caminho. A gente vai fazer em torno de 20 metros a execução do educativo e depois a gente vai soltar em 20 metros uma corridinha solta ali. O que a gente vai fazer com esse educativo? O que eu quero que vocês percebam? A estabilização do corpo, mantendo o tronco estável, o equilíbrio e coordenação de braço e perna, para você não desestabilizar o seu corpo, não fazer força empurrando o seu corpo para cima. sistema e sim apoiando. Eu estou transferindo a carga, o peso de uma perna para outra para que eu não fique pulando. Então é curtinho o movimento, sem transferir a carga para o meu quadril, sem girar para um lado e para o outro. exercício, é estável, estável com o tronco, estável linearmente aqui minha visão, sem eu ficar quicando. Por que eu não quero? O que eu quero entender é que na corrida eu apoio e puxo a perna, eu apoio e puxo a perna. Eu não apoio e empurro o meu corpo. É muito peso, desnecessário empurrar meu corpo para cima. Só no suporte aqui do meu corpo já está bacana, cerca de 70% do nosso gasto energético na corrida, no custo metabólico da corrida, é para sustentar o nosso peso. Por isso que é tão difícil e custoso para quem está mais pesado correr. O keniano lá que ganha as corridas tem 50kg, 45kg, ele não tem esse peso porque é bonito, é porque ele precisa gastar menos energia para suportar o peso do corpo, gastar mais energia só por deslocamento. Então nesse sentido, voltando aqui, vamos todo mundo para o drible, estabiliza o corpo, direciona a energia para onde você quer ir, ou seja, o braço, se está indo para cá, não está no sentido que você quer ir. A perna, se está aberta aqui, também não está no sentido onde você quer ir. Centraliza, faça com que essas forças convirjam para um sentido só. O movimento do braço, interessante, se a gente fechar a escápula, você já estabiliza o seu braço, você não precisa travar o seu trapézio. Só de estufar o peito e fechar a escápula atrás, esse meu braço já não vai à frente. Ele só vai à frente se a escápula está relaxada. Então fechei a escápula, peito estufado, eu vou trabalhar aqui o meu braço coordenado, eu não preciso ficar paradinho, eu não preciso ficar batendo o tambor aqui para coordenar. Eu preciso do swing do movimento do braço para equilibrar o meu corpo. Mais uma vez, isso também tem um custo energético, eu não trabalhar o braço, se eu estou com ele preso. Eu preciso desse balanço para ficar mais fácil deslocar o meu corpo. Beleza? Estão conseguindo perceber como está quicando? Vai lá, mantém, sai do tornozelo e volta, consegue perceber aqui a linha do horizonte? Mantenha ela estável, vai lá, baixe, puxa a perna. Você está fazendo um outro educativo que seria mais o skip baixo, que a gente já trabalha um pouquinho mais o potencial elástico. Aqui a gente está trabalhando só o apoio e estabilização. Então, puxa a perna e volta, vai mais devagar, puxa e volta, devagar, parou, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Você está apoiando o seu peso no chão, você não está saltitando. Bora, tenta mudar isso, sem saltitar, sem saltitar. Beleza? Outro ponto interessante é a gente já pensar no ajuste aqui da nossa postura, como se tivesse uma cordinha te levando para cima, para você correr alto. Umbigo nas costas, correndo alto e trabalhando bem o braço. Lá atrás e volta. Pum, pum, pum. Isso. Trabalha o braço, trabalha o braço. Beleza. Lembra da escápula? Fecha um pouquinho mais aqui, para fazer com que o seu braço não atravesse aqui a frente. Para. Lili? Valeu. Aí sim. Bora. Olha esse horizonte à frente, vê se está ficando. Tá. Então puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Vamos trabalhar isso. Trabalhar isso. Todo mundo na postura. Lembra do umbigo nas costas. Alto. Sem o braço lá na frente, que a gente não é lango-lango. Braço cruzando. Fecha a escápula. Isso. E alto. Beleza. Se o joelho está abrindo, bota reto. O que a gente vai fazer agora? Cuidado com o kick. Esse piso macio. É rapidinho. Agora a gente aumenta a frequência. Fica mais difícil, né? Acelera para manter a frequência. Questão de mais coordenação. Apoio. E alto. Alto. Daqui o que a gente vai fazer desse movimento? Desequilibra o corpo. Vai ser passinho de formiga. Você desequilibrou o corpo, você vai começar a deslocar para frente. Não precisa alongar o passe. Ensina o seu corpo, ao seu pé, manter de acordo com o desequilíbrio do tronco. E cuidado com a dor de barriga, sem flexionar o tronco. Alto. Alto. Vamos lá. Reequilibra o corpo. Reequilibrou. Mantenha a frequência de praça e perna. E se a gente equilibrar o corpo atrás? O que vai acontecer? Joga o corpo atrás. Mantenha o mesmo movimento no pé. Agora. Pra frente de novo. Vambora. Reequilibrou o corpo pra frente. Daqui, ó. Já tá quase que fritando, né? O carburador fervendo. Desequilibra mais o corpo. Mais, mais. Mantenha o apoio do pé no chão como vocês estavam apoiando. Só que deixa o movimento mais fluido. Tronco reto, tronco firme. Relaxa. Vamos lá. Voltou. Vamos pra lá de novo. Lembrando, quando a gente vai fazer educativo ou qualquer coisa que exija um tanto da nossa coordenação motora, a gente tem que fazer de forma descansada. Então, educativo não é algo pra gente fazer por uma hora de educativo. Você faz um pouco, respira e descansa. Faz um pouco, respira e descansa. E depois, ao longo da sua corrida que você vai executar, você faz um check up do seu corpo. De como é que tá acontecendo as coisas ali. Como é que tá a posição do seu corpo e depois deixa fluir. Porque se você fica na neurose de como é que tá meu braço, como é que tá meu quadril, como é que tá meu pé, como é que tá tudo, vai ficar algo totalmente desconfortável. Frequência cardíaca vai subir. Ficou desconfortável, percepção de esforço vai lá pro talo. E aquele desempenho que você tinha antes, correndo todo torto, agora que você tá tentando correr retinho, vai pro pau. Você vai falar, isso não é pra mim. Porque você tá gerando um estresse psicológico tão grande na sua corrida, que o negócio não vai fluir. O nosso cérebro não sabe distinguir de onde é que tá vindo esse estresse. Quanto mais pesado tiver nossa mente, mais difícil vai ser de você correr. Pensar cansa. Cansa pra caralho. Você tem que deixar fluir o movimento. Tem que deixar pra que nesse momento, nos educativos, você vá ensinando o seu corpo. E vá se conectando com o sentimento. O sentimento gasta muito menos energia do que o raciocínio lógico do subir o joelho, tornozelo, desequilíbrio pra lá. Você perceber o que tá acontecendo e você só se reequilibrar. É buscar sempre um sentimento, uma percepção. Então, nesses pequenos momentos educativos, a gente vai buscando uma percepção pra sua corrida. Você vai buscando ali. Opa! Eu quero desequilíbrio. Aí você tá na corrida. Tô lá correndo. Já não sabe mais. Para um pouquinho. Desacelera. Volta a reequilibrar o seu corpo. Volta a desequilibrar. Pra perceber isso. Pra se conectar de novo com você. Beleza? Esse foi só um educativo. Existem inúmeros que tem o seu propósito. Um outro que eu vou apresentar pra vocês agora. Que é o Anferson. Ele tem um propósito muito mais do que ensinar a gente a puxar o calcanhar no bumbum. Que nem na época da escola. A gente fazia assim. Com a mãozinha no bumbum. Entrando no futebol. Sem trabalhar a coordenação. Aqui a gente vai trabalhar a coordenação. O ajuste da pelve, principalmente. E o ajuste da posição do corpo. E a entrada do pé. Beleza? Vamos lá. Todo mundo lá de novo. Que a gente vai fazer de novo esse movimento. Aqui a gente vai trabalhar o tempo de contato no chão. A estabilização do tronco. E o desequilíbrio. Beleza? Vamos lá. Saltitando. O braço tem que trabalhar. Tem que coordenar junto. Então adianta ficar parado. Beleza? Interessante você pensar que você está ajustando a pelve. O seu quadril aqui tem que estar ajustado. Eu não vou puxar o meu joelho à frente. Eu vou manter retinho. Eu vou perceber onde o meu pé está apoiando no chão. E vou manter. Olha a pelve como é que está. Quadril aqui aberto. Pum, 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 pum. Mantém. Apoio rápido no chão. Percebe como que o seu corpo se comporta. Ele responde ao impacto no chão. Apoio e sai. Apoio e sai. Você não está empurrando o seu corpo para ir lá em cima. Você só está apoiando e puxando o pé atrás. Mantendo o tronco estável. Beleza? Trabalho. Aqui fica muito mais fácil. Começa a deslocar. Desequilibra o corpo para frente. Mantenha a coordenação. Trabalha o braço. Trabalha o braço. Postura. Peito estufado. Apoio e puxa. Apoio e puxa. Apoio e puxa. Não raspa o pé no chão. Você vai puxar o pé só depois que ele estiver no ar. Desse apoio. Mantenha o apoio. Desequilibra mais o corpo. E relaxa. Sem puxar o pé em cima. Só apoio, 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 apoio. E o desequilibrio. Relaxa. Voltou. Tchau.